Comentaristas debatem quais os erros cometidos pelo Palmeiras que culminou com sua derrota no primeiro jogo de ida da Libertadores, oitavas de finais contra o Botafogo. Deixa seu joinha. Créditos ao Redação Esporte TV da Globo. É uma jogada já mais dobrada em cima do Matheus Ponte por aquele setor. Mas foi um lance muito pontual ali no segundo tempo. O Palmeiras poderia ter explorado bem mais, né? Poderia, poderia. Esse ponto fraco. Léo, no jogo de volta, Estevam deve começar jogando, né? Ontem entrou ao longo da partida, foi bem, né? Não sentiu pelo menos. Isso é uma boa notícia. Deve começar jogando. Era meio previsível que ontem o Estevam, o Abel guardasse o Estevam um pouquinho para tentar apostar nele mais no segundo tempo. Mas, com certeza, ainda mais em desvantagem, o Estevam deve começar a próxima partida. Resta saber com qual time o Palmeiras vai encarar o São Paulo nesse fim de semana, né? Porque, eliminado da Copa do Brasil, em desvantagem no confronto nas oitavas da Libertadores, disputando um clássico as primeiras posições do Campeonato Brasileiro e tendo que reverter o resultado para se classificar na Libertadores no meio de semana. Então, o Palmeiras tem dias muito decisivos e jogos muito grandes, né? Para decidir com qual elenco vai enfrentar tanto o São Paulo como o Botafogo. E eu arriscaria até dizer que o próprio Rony pode ter a titularidade aí meio questionada no jogo contra o Botafogo na semana que vem, também nessa volta. Porque o Lázaro, quando ele entra, ele dá uma dinâmica diferente. Por exemplo, o Felipe Anderson, pelo Flaco Lopes, né? O Felipe Anderson, ele não afunda tanto. O Flaco Lopes, ele é mais um atacante mais brigador, que disputa as bolas aéreas ali com o Barbosa, tentando dar uma casquinha para um lado ou para o outro. Para o Felipe Anderson, isso ficou mais difícil. Ele voltava bastante para participar da armação do jogo no meio de campo e o Palmeiras apostava mais nas laterais. Então, pode ser que por uma configuração de um Palmeiras para a semana que vem, pode ter tanto o Lázaro como o Estevão pelas pontas, mantendo o Flaco Lopes, se ele quiser ficar nesse esquema. Ou então, provavelmente, a entrada do Richard Rios. E aí, ele vai precisar tirar ou um zagueiro, que não é o que ele tem feito, ou então tirar um desses homens de frente e jogar com o Flaco Lopes e mais um, né? Talvez um Lázaro ou então mantendo o Rony. Mas aí, para a entrada do Richard Rios, ele precisa tirar um na ataque ou um na defesa. E é, vamos ver qual vai ser esse quebra-cabeça que o Abel vai pensar. No ataque, o Rony vem sendo uma peça mais frágil, né? Porque é o jogador que não está com aquele rendimento. Então, ele já perdeu essa condição titular absoluta já há algum tempo. E não é de hoje, né? Que o Abel tenta a formação ideal no ataque, né? E aí vai muito numa disposição tática. Para mim, ontem... Você não acha que ele insiste no Rony um pouquinho demais? Um pouquinho além? Ou é pela ausência de peças mesmo? Talvez por uma característica importante do Rony, que é essa bola no alto, essa bola na área. O Rony tem bom posicionamento, o Rony tem explosão física. E ele é brigador, né? O Rony é muito brigador. Ele facilita... Ele dá essa marcação na... Essa primeira marcação, né? Ele já dá essa primeira incomodada na primeira linha, na linha de saída de jogo do adversário. Taticamente, eu acho que é inegável. Como o Rony é um jogador que se doa para a equipe. Mas, tecnicamente, ele está distante do que ele já apresentou um dia com a camisa do Palmeiras. É, ele está suando, mas não está criando, né? Como ele fazia. Ele está transpirando, como sempre, mas está com pouquíssima inspiração. O que a torcida pensa aí, Léo, sobre esse ataque do Palmeiras? Porque o Abel mexe bastante. Ele está tentando encontrar o time ideal, mas ele está custando encontrar esse time ideal do Palmeiras. O Rony, sem dúvida, é um dos mais questionados. É claro que se tem um respeito muito grande pela história dele no Palmeiras, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez. Mas o Rony, ele é um dos mais questionados. Ele é mais encarado, mais até como uma opção de segundo tempo, do que para começar jogando uma partida tão decisiva como a de ontem. Fora isso, você tem o Dudu, que desde que teve todo aquele problema com o Cruzeiro, na negociação frustrada com o Cruzeiro, depois quando ele acaba desistindo do negócio, a volta da lesão. O Dudu entrou poucas vezes, tem pouca minutagem e sempre que entrou, esteve muito aquém, ainda não conseguiu ser o Dudu mais decisivo de outros tempos. Então, você tem o Palmeiras que procura se armar e passa muito, sim, pela criatividade do Estevam. Não tem como. O Estevam, ele dá outra dinâmica, é um outro Palmeiras. O time joga melhor com ele, ele cria mais, ele divide as funções mais de criação, tanto com o Maurício, tanto com o Rafael Veiga. E ele acaba propiciando tantas jogadas de linha de fundo, mas ele também tem um bom arremate de fora da área. Ele tem um chute muito forte e ele já provou isso em outras vezes. O detalhe do Rony, vocês devem lembrar, por exemplo, naquele Palmeiras e Bragantino, um jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro, disputado no campo do Palmeiras, tem uma jogada que o Palmeiras faz muito, que é uma ligação direta com o Everton. Já tentou várias vezes e naquele jogo deu certo, que é para a explosão do Rony. O Rony, ele ganha na corrida da zaga, ele disputa a bola na corrida da zaga, toca na saída do goleiro e dá o gol da vitória do Palmeiras naquela partida, justamente, talvez, na sua principal característica, que é essa explosão física. Mas, hoje, ele é um dos mais questionados pela torcida. Pois é. A ver o que a Bel Ferreira fará para esse jogo de volta, sendo que tem um clássico ainda no meio do caminho, e que ainda não se sabe, né, Léo, se o Palmeiras vai com força total nesse clássico ou se vai revezar um pouco a equipe. Não, e tem uma... Só, Léo, só um outro detalhe que eu queria colocar para você. É o Caio Paulista. Eu pensei que ele fosse ontem começar com o Caio Paulista. Com três zagueiros, eu pensei que ele fosse começar com o Caio Paulista. No lugar do Wanderson? É, do Wanderlán. Do Wanderlán. Porque o Caio Paulista faz muito bem esse lado esquerdo, né, que é o falso lateral, é o meio lateral, meio atacante. Mas ele não tem tido muita oportunidade. Mas ele já foi utilizado, ele vem sendo utilizado nessa situação. Eu acho que pode ser uma opção para o jogo da volta, na medida que o Palmeiras precisa ter uma agressividade por aquele setor. É lógico, tem que ter todo um cuidado, porque o Botafogo tem essa característica de explorar muito o corredor. Mas eu, para o jogo de ontem, pensei até que ele fosse começar com o Caio Paulista. Não sei se vocês tiveram uma percepção igual, ou eu estou sendo muito arrojado. Não, não estou sendo não. Perdão, não. Não, não, é só... Diga lá. Parece conversa de Skype, né, de pandemia. Não, vai lá, garamba. Leão, por favor, fala você aí. Vamos lá, então. Com o Caio Paulista, na verdade, o que ele tenta reproduzir às vezes é o que ele fazia do lado direito quando jogava Marcos Rocha e Mike, né. Ele espetava o Mike para fazer, às vezes, de um ponta. Marcos Rocha numa posição mais defensiva, guardando posição. Já aconteceu isso com o Vardelã e o Caio Paulista nessa dobradinha. Ontem, eu acho que ele foi mais... Ele foi menos arrojado que você, viu, Éboli? Ele pensou mais em ter um cuidado defensivo maior, porque até... E ele jogava com os três zagueiros, e é muito curioso isso, porque o gol... O primeiro gol, a gente insiste ali, sai realmente naquele corredor formado entre o Vardelã e o Murilo, né. Porque o Luiz Henrique, ele corre entre os dois nessa zona cinza que não ficou para ninguém. Foi mais ou menos como eu e o garamba agora, tentando deixar um para o outro, ninguém pegou. E o Luiz Henrique entrou e fez o gol. Então, eu acho que ele foi menos arrojado. Ele preferiu apostar na solidez mais defensiva do Vardelã do que nesse potencial ofensivo do Caio Paulista. É, porque ele ficou também no meio do caminho, né. Porque ele não teve a solidez defensiva e também não teve o apoio necessário para que alguém encostasse, por exemplo, no Rony e facilitasse essa bola chegar lá na frente até ter a opção do corredor. O Palmeiras não teve opção de corredor durante todo o primeiro tempo. Então, ele também ficou no meio do caminho. Não deu certo o que ele pensou. Fato. Sem querer ser engenheiro de obra pronta, e ele mesmo reconheceu isso, não deu certo. O Botafogo se encaixou exatamente nessa dificuldade, nesse meio do caminho que o Palmeiras ficou. Caramba. O que podia, para esse jogo de domingo, que a gente está, toda hora a gente está sondando aqui, falando, é o Abel e o Zubeldia se ligarem, né, e falar, e aí, como é que a gente faz? Bora de time reserva todo mundo? Bora, bora, mais fácil. Vamos logo recifificar isso. E o Tite ligar para o Arthur Jorge também, falar, olha, vamos, vamos, porque... Vamos se ajudar? Isso, porque o São Paulo tem uma micro vantagem, que é o jogo na quinta, né. Então, ele teria um dia a mais para recuperar seus jogadores. Então, ele pode, talvez, se dar à luz de ter um time um pouco mais titular, entre aspas, né. O que é uma pena, né, porque a gente pode sacrificar dois grandes jogos do Campeonato Brasileiro em função dessa... É, mas esse é o calendário, ele está fazendo isso, né. Ele está punindo grandes confrontos. É, é isso. E a polícia são quase sempre no Campeonato Brasileiro. Há várias rodadas por conta do calendário. Onde foi que o Palmeiras errou? Infelizmente, Esteve estava vindo de lesão e ele foi muito acionado, mas não conseguiu fazer milagre e o Palmeiras não conseguiu vencer o Botafogo, né. Mas ainda tem 90 minutos, tem o jogo da volta semana que vem e o Palmeiras tem mais uma chance de reverter o placar e seguir adiante a Libertadores. Deixe seu joinha. Até o próximo vídeo.